Rit confirmou a artilharia nos regionais Góes 2007 E o Valfredo ganhou um pouco de vantagem durante a semana Acertando a vitória do Vitória em cima do Atlético Baiano E no final de semana agora ele quase que garante o título Mas não, mas nos últimos minutos quando o Santos fez o segundo gol Ele perdeu então essa possibilidade Ele tinha jogado então o Santos 1x0 E o Santos estava ganhando de 1x0 até que o Santos fez o segundo gol Levou o título paulista e tirou os títulos dos regionais Góes do Valfredo Enquanto isso o Rit então ele está um pouco animado Ainda tem mais dois jogos no final de semana que vem Que é para finalizar o Campeonato Baiano E de acordo com esses jogos, ou seja, a única chance do Rit agora é acertar esses dois jogos Acertando os dois jogos e o Valfredo não acertando nenhum jogo Então o Rit consegue campeonato porque o Rit tem direito a empate Mas por enquanto o título está nas mãos do Valfredo E o Rit é o artilheiro Parabéns Rit pela sua artilharia Em breve você vai estar recebendo então a sua chuteira de ouro em sua casa Prepare sua estante E Valfredo, vamos ver se o campeonato é seu Ou será que eu vou ter que entregar os dois títulos para o Rit Falou? Até mais! O novato Dr. Weverton 25 está assumindo realmente a liderança de vez Ele conseguiu vencer a partida dele durante a semana Acertando o placar do São Paulo 1 Grêmio 0 Com isso agora atrás dele está todo mundo Mas mais perto dele está a Drica Drica Clima que venceu também o outro novato Que é o Guy Fieger Afundando ainda mais as possibilidades dele de chegar ao título Então agora como está o campeonato O Dr. Weverton 25 está 8 pontos na frente do Lanterna Que é o Guy Fieger e o Jader Então o que acontece? Ainda temos 3 jogos para definir Então nada está definido ainda E agora vamos ver os jogos que vão acontecer durante a semana E que vai ser dos brasileiros E vai ser muito importante para todos eles Vamos ver No dia 9 agora, durante a semana No dia 9 às 21h45 temos dois jogos O clássico Grêmio e São Paulo É um jogo imperdível Temos o Flamengo e o Defensor Um jogo difícil para o Flamengo No dia 10 às 18h30 Santos e Caracas E o Santos somente tem que administrar essa vantagem que ele tem Leve vantagem, mas tem uma leve vantagem E Libertad e Paraná Que a situação também não está nada fácil para o Paraná Então enfim Essas são as informações que nós tivemos E que nós trazemos para você Da Libertadores Acompanhe e fique com a gente Atenção pessoal Você que está jogando no Unrock Goins 2007 Os resultados de Ribeirão Pires Da prova de Ribeirão Pires Ainda não saiu no site oficial do Unrock Então assim que eles saírem Nós vamos colocar esses resultados no site E vamos já determinar o sobe e desce As promoções e os rebaixamentos adequados Você que ainda não está participando desse torneio E gosta de Off-Road Não pode perder É interessante E quem não gosta de Off-Road Ou sequer sabe o que se trata Vale a pena pelo menos Apenas para conhecer Para saber um pouco mais Cultura esportiva nunca é demais Você que tem bolão pessoal E está esperando o resultado dos regionais Que agora nós já temos Aguarde que essa semana ainda Nós vamos deixar os dados do campeão Do vice Da melhor defesa Da melhor ataque Para assim haver a pontuação correta No seu sistema Ok? Qualquer dúvida Entre em contato Aguarde Porque agora Nós vamos passar para você O especial do espanhol Goins 2006-2007 Daqui a pouco a gente volta Até mais Bolão pessoal Monte suas regras Chame seus amigos Acompanhe os resultados online Sobe e desce dos seus amigos também A diversão é garantida Só aqui no goins.com.br Onde chutando é que se vence Campeonato Espanhol Goins 2006-2007 Esse torneio está no formato antigo Que levava a final apenas 4 participantes Veja quem são eles Tássio Ijuí André Tri Hit E Terabyte Agora vamos ver a trajetória De cada um deles nesse campeonato Primeira temporada Na segunda divisão Estão Tássio Ijuí E André Tri Na primeira divisão Estão Hit E Terabyte Note que o Hit É o único campeão Que está entre os finalistas Do espanhol Eu queria lembrar Quem é que esse campeonato Ele está no formato antigo Então significa Que a turma que chegava primeiro Pegava as primeiras posições Então todas essas posições Que vocês estão vendo Primeira, segunda divisão Desses finalistas É porque foi As posições que eles entraram E não tinha nada a ver Em relação a A campeonato A melhor ranking Ou qualquer coisa É quem chegasse primeiro Levava Agora não Agora no final desse torneio No ano que vem Só vai se basear O ranking mesmo Ou seja, quem tiver a melhor posição No ranking Vai entrar nas primeiras divisões E assim consecutivamente Como todos os torneios Era só isso que eu queria falar Nessa primeira temporada Segunda temporada Continuam por lá O Tássio Ijuí E o André Tri O Tássio Ijuí Que jogou muito Conseguiu chegar na final Da sua segunda temporada Venceu o primeiro jogo Por 2x1 E acabou perdendo o segundo jogo Por 2x1 também Levou as partidas Aos pênaltis Mas lá Lá ele detonou Detonou marcando 9 9x8 Segurou a última bola Lá no canto esquerdo Foi realmente maravilhoso Uma final sensacional André Tri André Tri fez uma péssima temporada O que aconteceu com ele Ninguém sabe Ninguém viu Simplesmente ele desapareceu Se tivesse terceira divisão Ele teria caído Com certeza Né Mesmo porque ele simplesmente Abandonou Abandonou Enfim É isso que aconteceu É Mas se no espanhol Já tivesse funcionando A limpeza geral Esse abandono Do André Tri Não teria passado liso Não Ele teria saído Da divisão E aí ia cair Lá para a última divisão Quando ele quisesse voltar De novo Pois bem É isso aí Enquanto isso Na primeira divisão Estava Hit Que já tinha garantido A vaga para a grande final Vencendo os dois jogos Da final da primeira temporada Por 2x0 Em cima da Bela E Terabyte Que garantiu a vaga Para a grande final Depois da vitória De 1x0 No jogo da final Esse Hit Resolveu trazer Toda a família Para brincar no góis Ele venceu A própria filha A Bela Na final da primeira temporada E o seu filho Terabyte Está detonando Na segunda temporada Até dá para perguntar Para qualquer doutor Por aí Será que bom palpite Também é genético? Terceira temporada Na segunda divisão Está André Tri Que estava sendo procurado Como mais um desaparecido Mas olha lá Ele apareceu Sozinho Numa divisão Que ninguém jogava Cruz credo Até parece filme de terror Bom Mas e com isso Ele teve pista livre Para chegar fácil Na primeira divisão Na primeira divisão Está Tassio e Jui Que venceu a final Contra o Hit E garantiu a vaga Para a grande final E o Hit Que já tinha garantido Ainda não perdeu o pique E continua disputando As finais da temporada O Terabyte Que já tinha ganhado Agora ele perde os últimos jogos Vai perdendo Vai perdendo E fica na zona de rebaixamento Nesse formato de disputa Os campeões da quarta temporada Classificatórias Se enfrentam Numa temporada final Então quem venceu a temporada Podia até ser rebaixado Para a primeira Da segunda Para a primeira Para a primeira Para a terceira Para todas as divisões Que não tem problema O nome dele está garantido Por isso que o Terabyte Pode ficar sossegado Que ele pode cair 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 Que o nome dele vai Para a grande final E pode disputar o título Porque ele já venceu A segunda temporada Quarta temporada Na segunda divisão Recém rebaixado Está Terabyte Tranquilo Porque já sabe Que vai disputar O título na final E na primeira divisão André Tri Parece que voltou Contudo mesmo Depois daquele ressurgimento E garantiu a vaga Na grande final Vencendo a final Da quarta temporada Contra o Phil Medflow Hit ainda na luta Não caiu Apesar de já ter sido classificado E o Tassio Ijuí Terminou na zona de rebaixamento Mas também está tranquilo Porque já garantiu Seu nome na grande final Porque venceu A terceira temporada Deixa eu lembrar rapidamente Que as posições Da divisão Do início Do próximo espanhol Vão se basear No ranking Desse espanhol Que estamos terminando Então Quem se der bem Vai começar bem Lá no ano que vem Boa sorte Temporada final A última temporada Somente os campeões Da temporada Nessa temporada Somente quem venceu Alguma temporada Classificatória Aparece na lista Os demais concorrem Apenas pela artilharia Vamos ver agora Como foram os jogos Da primeira partida Da final E a pontuação Da turma Até o momento Todos estão empatados Mas Tassu Ijuí E Andretri Estão na frente Porque empataram Em 2x2 Enquanto Hit E seu filho Terabait Empataram Em 1x1 A classificação Não está aparecendo Ainda lá na tela Por problemas técnicos Que vão logo mais Ser resolvidos Mas já podemos dizer Que todos estão Com 1 ponto apenas E esse É apenas o primeiro Jogo da final Ainda faltam 5 Para fechar Ainda temos muita história Para contar Sobre esse campeonato espanhol Jogoes 2006 Barcelona Barcelona Você já ouviu falando Desse time Timão Esse lá Viu Depois dessa Só mesmo desejamos A vocês Uma ótima semana Participe dos torneios Do Goes Chame seus amigos E divirtam-se lá Acesse www.goes.com.br Onde chutando é que se vence Nos vemos por lá Tchau